Vou falar da minha experiência pesada, vou falar da minha experiência com a cerâmica, vou falar da minha experiência também da vida, porque é uma mistura assim muito grande, e vocês já vão saber porquê. De qualquer maneira, agradeço muito ao professor que sempre venho aqui à escola, e eu nunca deixei uma relação muito especial com esta escola, venho visitá-lo, venho visitar este senhor, e outro senhor que está lá em cima na sala das fotopopias, um mais ou menos deste tamanho. São duas pessoas que ficaram assim, bem gravadas nesta escola, e sempre que venho, digo sempre que venho, porque vim fora do país, sempre que venho ao país, venho visitá-los e dedicar-nos sempre algumas ideias, e é muito interessante. Então, eu estudei aqui em 2002, até 2005, na altura havia 5 anos, começo por apresentar-me, mas o nome é meu. Na altura havia 5 anos de licenciatura. Os 3 primeiros era assim um bocadinho mais fácil, vamos chamar assim, e desde o último nós tínhamos de pensar e fazer assim mais qualquer coisa à sério, eu confesso. De qualquer maneira, o meu ano, o meu ano preferido foi o primeiro. Explique-se ao porquê muito rápido, porque eu sou de uma família educada, muito conservadora, e o meu pai obrigava-me a trabalhar. Então, antes de ir para a Universidade, eu tive que trabalhar um ano. Passado um ano, eu consegui entrar na Universidade, e foi um momento especial para mim. Porque eu provei a minha própria que era possível quebrar os meus laços familiares, daquelas famílias, o pai é mecânico, é carpinteiro, ou é pedreiro, tu também, vais-te agradecer, que o meu pai é carpinteiro, e o meu pai é carpinteiro, e o meu bisavô é carpinteiro, e o meu bisavô não se sabe porque é uma criançada de nada. Mas, possivelmente, também o pai dela era carpinteiro. Portanto, era assim, e a tradição familiar era assim, os meus filhos são carpinteiros e sempre queriam ser carpinteiros. Bom, vamos falar um bocadinho então daqui. Ora, eu vou começar a falar com a minha experiência de ensaio, com a minha experiência das caldas. Eu sou de Leiria, de uma aldeia de Leiria de Fátima. Chama-se Crangeiro, não sei se já ouviu-me falar. Não é muito interessante, mas é uma aldeia aqui na zona centro. Eu nunca tive muito contacto com cerâmica. Eu acabei de vir para esta escola por influência das duas colegas do segundo ano. Umas vieram para as plásticas, umas vieram para design de produto, e eu acabei de vir um mecaninho. Eu criago os plásticos, na realidade, sempre tive jeito para manualidades. Acabei de vir em cerâmica. E muita gente que eu conheci na altura disse, não vou desportar de cerâmica. Aqui é um curso que se encorrei, é um curso ajetoso. Olha, fortificando, fortificando. Na verdade é que fiz os cinco anos, aprendi muita coisa. Eu, na verdade, alucinei-me sempre com muita gente fora da cerâmica. A minha turma, que ontem tinha, assim, há muitos amigos, tinha três. Os outros eram conhecidos, mas tinha muita gente conhecida. E ajudou bastante no meu trabalho, que vocês vão ver o que é hoje. Olha, eu vou passar esta foto da minha apresentação. Vou falar um bocadinho da minha experiência de aula aqui na escola e o que é que me deu, como experiência pessoal. O diálogo na rua dos artistas, numa casa até antigamente estava assim bastante pintada. As pessoas viviam muito fora da escola. Eu vou ser sincero, eu acho que não se ensinou alguma sexta-feira à escola. Normalmente, à quinta-feira, nós íamos para a discoteca e depois a sexta-feira não existia. E, às vezes, durante a semana também acontecia isso. Mas havia uma comunicação entre os alunos e os professores. Não pensem que isto era uma... uma selva. Realmente, os trabalhos aconteciam e as coisas aconteciam. Mas não havia tanta preocupação de ir à escola e estar ali em aula. O que eu discordo, eu acho que é muito melhor vir à aula, às oito da manhã, e sair às cinco da tarde, às seis, às sete. Mas, na altura, era assim. Eu vim aqui numa casa com alguns artistas. Tocavam-nos como ter assumido as ideias. Eles eram todos dados de plástico. Eu era o único de cerâmica. E foi incrível, engraçado, um plano de espaço de convívio. Se faz este caso um dos pais, de sempre se viveu ali, dormindo em casa, comendo em casa, a manzinha da tarde nós e depois abrir esta parte. Que é uma nova organizagem. Ali temos uma foto. Só para explicar com os amigos que se fazem. Muitos vão para a vida inteira, no meu caso. Eu posso dizer que muitos vão para a vida inteira. Esta é uma festa local da Suzeira da tarde. Não sei quem tivesse uma foto, mas eu. E os amigos que se fazem. Como vos dizia, ali era a segunda das festas. Ok. Muitas vezes trabalhava-se em casa. Vamos começar com esta. Antes de diria que é esta aqui. Muitas vezes trabalhava-se em casa. Não é que a sala de cerâmica não estivesse boa. Mas a vitrine é uma excelente pessoa. E de algumas ajudas. Antigamente, ou eu não sei, ou eu não me sentia lá vai. Eu não sei. Trabalhava em casa. Montava uma mesa de trabalho na sala. E estava sobre a música e a trabalhar toda a noite. E depois foi para exportar as peças. Vocês já sabem, não é? É... Simplesmente viadinho. Não há outro. Dirá alguém para dizer. Porque dizer da escola não era tão fácil como hoje. Não sei porque é também. Sem saber de tanta vontade. Senão... A realidade é que muitas vezes procurávamos soluções fora da escola. Não para os trabalhos, mas para a instituição. Esta foto é só para vos mostrar. Eu não sei quem é esta pessoa que está aqui dormindo no chão. Mas eu conheci este cão. E a pedido de algumas pessoas que já vieram cá dar seminários. Pediram para falar dos cães. Não sei se vocês já ouviram falar, mas antigamente a escola era aberta a alunos e cães. Portanto, os cães podiam andar por aqui a voltar. Podiam ir a estirar as aulas. Podiam ir à cantina. Podiam fazer o que quisesse. E toda a gente tinha um cão. Eu tive um cão. Os meus amigos tinham um cão. Era comum. Até ele fugir. Até ele matava um parque no parque. Até ele apanhava um boelho para casa. Aviana no castelo sozinho. Cada cão tinha a sua vida como cada aluno. Foi uma altura curiosa. Eu tinha ele na escola. Estava cheio de buracos. Portanto, mudou-se os tempos. Mas ainda bem. Mas é só para você dizer que era uma característica da escola. Era a ser um espaço um bocadinho mais aberto. Vamos dizer assim. Eu acho que tenho para citar algumas normas. Eu digo que não é mal. A intenção não é mal. Mas é só para prestar uma experiência enquanto alunos. Não é exato. Depois, vamos começar a se conectar entre dois trabalhinhos que eu fiz aqui nesta escola. Fiz mais. Mas eu vou só destacar estes dois. Eles foram importantes para mim. Para perceber enquanto aluno o que é que eu devia fazer. O que é que eu devia trabalhar. Fazer ou não fazer. O primeiro. Eu depois mais tarde já vou falar da minha inspiração. Do que é que me leva a fazer estes trabalhos. Para já vou só mostrar dois dos trabalhos que eu fiz aqui. O primeiro trabalho. Fiz no terceiro ano. Que é o final do bacharelato. E chama-se Galinhas. Era um vestimento para uma cozinha. Uma cozinha normal numa casa. Foi inspirado numa caixa de empilhados. Se vocês virarem ao contrário. Temos a caixa de papelão. E temos aquela pontinha dos ovos que se vêem. Era para ser a faiança normal de enchimento. Ou para ser a faiança normal de volta. Ou para ser a faiança normal. Era como vocês quisessem. Era um vestimento. Era uma história um bocadinho engraçada. Era uma professora. Eu penso que ela só deu aulas um ano. Maria João. Talvez. Ela não era muito grande aulas não. E eu era muito aulas no terceiro ano. Eu era muito aulas no terceiro ano. E lembro-me que estava a ver uma revista e desenhei qualquer coisa. E na aula de apresentação disse que eu vou de chumbar. E eu não gostei nada de ver aquilo. Mesminha. Fui para casa. Veio uma bandeira que o meu pai vinha lá. E comecei a esculpí-lo. Acabei. Voltei. Não sei o que é isso. Nesse ano nós concorríamos ao concurso espanhol da série exame. Não sei se ainda concorre ou não. É uma feira que há todos os anos em Valência. É uma das maiores feiras mundiais de revestimentos e de revimentos. Era uma das maiores feiras mundiais gigantes. E nós era obrigatório no programa participarmos. Tive a sorte. Fui selecionado. Ganhei mil euros. Gastei tudo. Não já me brinquei. Mas neste dia fui logo. Comprei um debate e vi uns copos. E por acaso foi bom porque me deu prazer. É que fazer alguma coisa que eu tive de me esforçar muito. Há pessoas que gostam. Há pessoas que não gostam. Mas se a professora não pudesse dizer que tu vais chamar. Que tem um tanto de efeito. Isto. Tenho uma surpresa. Foi um trabalho para o fim. Agora é para ela que anda mais com muita piada. Com muita graça. Mas na altura fez sentido. E sei porque é que eu fiz. E sei porque é que chegou. Antes chegou. Outro trabalho. Vou apresentá-lo desta maneira. Já vou mostrar as peças. Foi o trabalho final do quinto ano. Quando o professor. Foi o quinto. Foi o final do professor Fernando Carrados. Tivemos que pegar um artesão. Não tinha de ser na zona das caldas da Reina. Mas podia ser. Um artesão local. E trabalhar em conjunto com ele. Na altura. Vem este senhor. Que chama-se Amin Greys. Que chama-se Amin Greys. Era um oleiro. Aqui da zona das caldas. Bem perto da Foz do Areio. E ele faz estas peças clássicas. Que faz as bilhas de barro. Faz as canetas. Faz os alunirais. Faz esta peça. Que se chama-se uma moringa. Não sei se alguém me ouvi falar desta peça. Ele faz estas peças comuns. E banais. Que antigamente se andiam na praça da Fruta. Mas que já nem é em Spenna. Portanto se alguém quiser uma peça destas. Já cada vez está mais difícil de encontrar. Então eu peguei desta forma da moringa. Não sei porque eu gostei muito desta peça. Talvez pela minha avó. Porque a minha avó ainda bebeu esta peça. As vossas avós não. As vossas bisavós. Exato. Que ele não bebeu. Água destas peças. Beguei nesta peça. E a ideia era tentar dar-lhe uma nova cara. Não só o meu trabalho. Mas todos. Todos pegarem de uma adesão. Vamos pegar nas vossas peças. O que vocês fazem. E vamos dar-lhe uma nova cara. E vamos vendê-los. Não pensem que é só aqui. Eu faço só aqui uma má parte. Em todo o mundo. Eu acabo de chegar no México. Nós viajamos muito. Eu acabo de chegar no México. Tenho uma conhecida que faz este trabalho. Exatamente igual. Com os índios mexicanos. Ela é coordenadora do Programa Nacional de Cerâmica. Vai dividir de povoação em povoação. Ensinar a fazer um forno mais optimizado. Ensinar a preparar um barco de coisa melhor. Ensinar uma técnica mais fácil de produção de pedras. De pedras. De peças. Portanto. Isto foi há 20 anos. Mas os processos podem se repetir hoje. Em qualquer parte do mundo. Então eu vou falar com ele. Ele ajudou o meu trabalho. Ele fez algumas peças. E eu acabei-as. Eu vou explicar como é que isto aconteceu. Eu peguei numa forma que já havia. Eu escolhi a base. E depois em vez de colocar os dois bicos. Naturalmente. Um é para enxergar e um é para beber. Eu alterei-os como eu quis. Um quadrado. Um redondo. Um maior. Um mais grosso. Fiz uma coleção de 5 peças. O Fernando. Na altura. O professor Fernando. Faz 100. Na altura. Não tenho feito 100. Faz 100. Na altura eu fiz 5. E foi um trabalho que também me deu muito prazer. Porque toda a gente gostou. Tive uma ótima reação. E disseram. Isto tem perdas. Isto vende. E o Joel. Pegou em duas. E foi a Lisboa. Chegou a Lisboa. Uma loja que não sei se ainda existe. De design português. E eu disse. Olha. Tenho estas peças. E queria vender. E ele disse. Qualquer que damos. 35 horas para cada um. E eu disse. Olha. Mas isso é mais do que eu tocaste no autocarro. Vim das escolas. A Lisboa. Vendeu. 21 anos. Peguei nelas. E vim das escolas. E andaram a passear por aqui. Um pouco. Por todo lado. Quando há uma exposição. Como o professor Cabrales diz. Na Dinamarca. Humano. Quando há uma exposição para Lisboa. Humano. Há umas peças. Já carregaram em alguns lugares. Que eu tenho muito gosto. Mas quando eu acho que foi ao parecer. Disseram agora. Não valem nada. Portanto. Humano. Não sei se gostam. Não sei se gostam. Se não gostam. Isto é fácil. Eu não escolhi como é que se fazia. O Amigo Turejo. Que já não existe. Ele fazia a base. Eu criava uma luminação terminal. E depois. Com um bichinho branco. Feito em go. Um gozinho branco. Fazia a pincel. Tudo a pincel. Eu sou muito minucioso. As coisas que eu faço. Tens assim. Bastante. Perfeitinhas. Lava a cozer. Uma coisa não é normal. E ficava assim. Não são utilitárias. Não é para beber água. É só depurativo. O resultado é este. Pronto. É o meu último trabalho. Desta escola exata. Agora. A partir daí. Eu saí de Portugal. Agora. É o resto da minha vida. Eu saí de Portugal. Eu fui trabalhar. Na Espanha. E a minha vida. Seguiu outro rumo. Eu deixei a Serami. A Serami. Que era uma coisa. Não se sempre se for a trabalhar. Posso ter um estudo. Conhecimentos. Para fazer. Lojas. Etc. É mais complicado. Então pode-se trabalhar numa fábrica. Com certeza. Com 10 áreas grande. Mas infelizmente. Ou felizmente. Eu. Não me dou bem. Dentro do estúdio. Tenho alguns problemas. Estar sentado. Numa secretária. Dormitando. Distrai-me. Não. Não sei. Não sou pessoa. De estar dentro de uma casa. Portanto. Fui embora. E fui lá. Com todo mundo. Parei a Espanha. E parei de uma carpinteria. Eu já vos disse. Com o pai carpinteiro. Eu fui. Obrigado. A trabalhar. Quer que não fosse. E acabei por. Aprender a. Ser. Perginteira. Acabadeira. Preparava uma carpintaria. Que fazia. Cenários. Para museus. Para espetáculos. Fazia móveis. Para televisão. Fazia um pouquinho. Tudo ligado. Para banhar. De certa maneira. Era um. Era uma. Algo. Que me satisfazia. Porque cada. Cada 3 meses. Havia um projeto novo. De haver de mudar. Uma exposição. Em Iroque. De haver de preparar. Uma galeria. Para um artista. De vídeo. Americano. E era uma. Uma empresa. Que trabalhava na construção. Mas que trabalhava. Para o artista. Do artista. E isso. A mim. Interessava. Deste. Feira de Livros. Não. Não. Construir. Expositores. O próprio apoio. A outro. A mobiliário. Acabei de fazer um bocadinho de tudo. Este. Este aqui. É. Já há. Muitos anos atrás. Era uma feira de Livro. Em León. Em Espanha. E este aqui. Foi o que fiz. Há uns. Não sei. Há uns. Oito anos. Com o moço. Que está a fazer um programa. Na TV. Com o vosso colega. O. O. O Tuna. Não sei se conhece o Tuna. Ele tem um programa de facas. Na TV. E o outro. Tem um programa de carpinteiros. Na TV. Que é o Tomás Piano. Ele é Lisboa. E ele fez um. Um. Os suportes. Para o. Doaverez. Lá no Ciato. E pediu ajuda. E eu fui fazer estes móveis. Os suportes. É um conjunto muito grande. Como bem-feitos, mais vergonhazinhas de cerâmic. E. Isso. Me encararei. E tal. E pronto. Também deu algum prazer. São peças desenhadas de auto. São peças com. Alguma qualidade. E são exclusivas. E deu-me. Algum prazer. Fazer. Então. Como estamos a falar nesta conversa. Sou uma mistura de muitas coisas. Eu não faço só cerâmica. eu faço o que for preciso. Volta pelo mundo. Depois eu acabei de sair de Espanha, fui viver para o México, fui viver para a França, fui viver para muitos lados, nunca mais fiz cerâmica, fiz outras coisas, eu fui educador infantil, eu tive uma loja de tecidos, eu fiz várias coisas. Nunca cerâmica, agora nós temos sempre, quer queiramos, quer não, temos sempre o olho para a cerâmica, qualquer parte do mundo que vamos, eu já vou-vos mostrar que é verdade, qualquer parte do mundo que vamos, deveramos ter compreendido a cerâmica, eles fazem isto, eles fazem isto, é inevitável, isto acontece sempre, portanto, devo ao mundo e há uns 9 ou 10 anos acabei de preparar na novembro, acabei de preparar na novembro e é lá que vivo até agora. Na Noruega, o Joel não tem muito trabalho para fazer cerâmica, o Joel trabalha à venda de peixe, portanto, eu fiz um curso de design a venda de peixe no mercado, não é mal, não é mal, não é mal, sei colocar salmão, sei, sei outras coisas, não vou à peste, eu só estou na terra, conheci muitos peixes, conheci muita gente, fiz muitos amigos, e isto foi voltar outra vez a uma universidade da vida, não agora de estudo, mas foi voltar a uma universidade da vida, e vivo na Noruega há muitos anos. Felizmente, o professor que eu já estava na Noruega quando o professor trabalha, ele normalmente diz que havia, o que é que fazes, tens peças novas, manda qualquer coisa, nós fomos sempre mantendo um contato, não havia nenhum que nós não tínhamos uma palavrinha para o outro, ou assim, qualquer coisa, quer seja de ouvir cá, quer seja por e-mail, isso foi bastante curioso, e depois, há uns, há uns, fiquei sempre pela Noruega a trabalhar, ganha-se com dinheiro, a vida é fácil, e nós tivemos como é que é Portugal, e há 10 anos ainda estava pior, e então, acabo de fazer lá a minha vida. Há dois anos atrás, surgiu a oportunidade, eu vivo no sul da Noruega, surgiu a oportunidade ir para o Noruega, bem lá para o Noruega, numa cidadezinha que se chama-se Troms, não sei se já ouviu falar, é a última cidade do mundo, antes de falar o Noruega, está bem? Depois desta cidade já não há mais aeroporto, nem hospital, nem shopping, acabou ali, para baixo, podemos sempre ir para cima, é bom. Podem ver como é que é, o enterar a minha escola, eu fui aos invernos, no verão, quando eu trabalhava na rua da Noruega, e no inverno, eu fui para o norte, esta foto é tirada já no período de lixo, porque no inverno, nesta cidade, é 24 horas de noite, nós acordamos de noite, ditamos de noite, é sempre de noite, não importa. Portanto, são 24 horas de noite, e eu fui lá para cima para esta cidade, eu não tinha de fazer alguma coisa, cheguei à cidade, e digo que a cidade é muito pequenina, mais ou menos, sabem como é que é as veias, e que ao lado, nem é tal, mas é uma aldeiazinha, mas tem muitas veias de estar, e eu não percebia porquê. Eu entro numa, e pergunto, olhem, porque é que vocês têm tanta necessidade, porque é tanta escultura, tanta pintura, eles disseram, na noite, nós temos de ocupar o nosso tempo, seja como que seja, estamos tantas horas dentro de casa, ler, escrever, internet, vídeo, cinema, é interessante, mas não é tudo. Então, há muita gente que faz vidro, há muita gente que faz cerâmica, pinta, faz gordados, há imensa coisa, porque as pessoas ocupam um espaço com trabalhos manuais, como dizem assim. Eu entrei nesta, nesta galeria de arte, perguntei eu, e fizeram, porque eles não andavam nesta escola. Isto é uma escola de dois livros maior do que esta universidade, mas é só a preocupação dos tempos livros das velhas da cidade. Portanto, qualquer galinha que queira, depois da piscina, ir tripotar, fazer uma manta de batalhos, ir para aula de cerâmica, aprender música, tenho todas as artes aqui dentro. Eu dirigi-me à sala de cerâmica, disse, olha, eu sou mais aluno de cerâmica, e ele disse, és bem-vindo. Então, há dois anos atrás, eu comecei a fazer cerâmica, passado dez anos. Portanto, isto é só para poder-me explicar, também preciso um espaço próprio, muitas vezes, para recomeçar. Eu nunca desisti, eu experimentei algumas vezes, entrar em alguma plie, mas não sei se vocês acharam, mas não merecessem pessoas um pouquinho reservadas, e nem sempre foi fácil conseguir um lugarzinho. Portanto, alugar um espaço era caríssimo, compartilho, uma vez ou duas eu tentei, levei ou não, e eu acabei por desistir. Nesta escola, felizmente, eu não levei ou não, entrei e comecei a trabalhar. Agora, foi curioso, porque eu, durante os dez anos que eu fiz cerâmica, eu fui recoletando coisas. Eu fui escrevendo, eu fui tomando notas, eu fui apanhando imagens, eu fui desenhando. Nós, na altura, tínhamos sempre um blocozinho de bolso, para escrever uma frase assim, mais triste ou mais alegre que encontramos no caminho da vida. Sempre escrevendo, eu tinha muitos blocos, tinha muitos exames, tinha muitas imagens guardadas, uma biblioteca, pode chamar uma biblioteca. Tinha muitas imagens, e na altura eu pensei, vou aproveitar isto tudo para construir qualquer coisa. Fiquei dois anos. Era uma escola muito interessante. Pagava 100 euros por mês, com chave na mão, e tudo era grátis. Desde o material, à cozedura, à utilização do espaço. A escola dá apoio a todos os artistas do mundo, quem quiser se candidatar, pode ser vídeo, pode ser escultor, pode ser quem quiser. Eu propus-me como aluno, não me propus como artista independente. Eles propuseram um estúdio, e eu disse, eu não quero trabalhar num estúdio sozinho, obrigado, eu quero trabalhar com as senhoras que vêm fazer a cerâmica delas, depois de vir da piscina. Portanto, havia pessoas que iam lá às filhas de escola, e eu estava com elas a trabalhar, eu não falo norueguês, elas não falam português, mas não me importa. A gente ia se comunicando, e ia fazendo algumas anisadas. Então, o que eu vou explicar agora, o que é que eu tinha juntado comigo, e que pude usar há dois anos atrás, quando voltei para fazer cerâmica. Bom, eu tinha juntado uma série de imagens, uma série de livros, uma série de coisas que me dizem alguma coisa a mim. Podem não me dizer a vocês, porque cada um tem a sua maneira de ver o gosto, mas a minha visão. Seja assim uma cerâmica mais moderna, mais geométrica, eu sou bastante de cerâmica geométrica, já o banho irá para as artes plásticas. Seja assim uma coisa mais moderna, às vezes até nenhuma funcionalidade, porque os nórdicos tudo tem função, mas há muita gente que faz coisas sem função, só o mérito de contemplação, muitos nórdicos fazem imensas coisas só para ter em cima de uma mesa, para pôr uma vela em cima. Vende-se centenas e centenas de peças, que é só para pôr aqui uma vela em cima. A vela é um objeto muito, muito usado nas caminhar, portanto, às vezes nós vemos coisas assim, mas a gente não me perguntou para que é isto, portanto, pôr uma vela em cima. Pronto, é assim, essa é a verdade. Tenho aqui dois exemplos, eu vou continuar a passar exemplos. Agora, isto são coisas que sempre me parecem surreais, mas eu às vezes uso imagens, histórias, pequenos apontamentos que encontro espalhados por aí, para me inspirar. Eu faço, às vezes, uns trabalhos em histórias engraçadas que eu vejo, por exemplo, vocês veem-me burro, isto eu tirei um tag, não se vende burro no tag, mas vende-se manteiga, e burro italiano é manteiga. Portanto, é sempre engraçado como é que trocando os países, trocando a linguagem, nós podemos encontrar uma coisa completamente diferente, eu nunca ainda fiz nenhum trabalho com isto, mas lá viá, e esta aqui também vai ter um trabalho a seguir, se Deus quiser, que é uma das chinês gigantes, feita por Marcos da América, e os chinês ficam lá preso dentro. Ele não morreu, vieram os montanhos e salvaram-me, mas eu às vezes pego nestas ideias, assim, meio distorcidas, que desde para mim, que é em sua casa, e depois às vezes me desconstruo mais, me lembro de mais. Bom, depois, eu disse-vos que vivi no México, eu vivi na América Latina, eu já fico a praticamente todos os países da América, de norte ao sul, e eu gosto muito da cerâmica pré-columiana, ou seja, antes do Cristóvão Colombo chegar às Américas. Eu já vos vou contar umas 3 ou 2 da minha experiência lá, isto são tudo peças com, para cima de 1500 anos de idade, vocês vejam que se eu a fizesse a vocês, elas estavam 5 estrelas, há muitas assim, há milhares, desde o Peru até a Amazônia, acho cheio de maravilhas, estas são duas que eu pus ontem, por exemplo, mas há milhares, e eu influencio muito nelas, às vezes as cores, às vezes a forma. Uma coisa muito curiosa, que eu já vou explicar, não existia de trás. Portanto, estas peças são reunidas, e são cores da natureza, e eu já vou desta parte. Livros de imagens da televisão, isto são tudo imagens cómicas, não me levam a mal, é só assim um bocado, é assim um bocado mais para o cómico, mais para o esquandreiro. Livros, imagens de televisão, quais são interessantes, encontrar a mão de esponja, por exemplo, encontrado no México, estava no meio do chão, e a senhora em Moçambique, portanto, são histórias, imagens que eu estou encontrando, guardo, rigonia, isto vai mudar o jeito para fazer alguma coisa. Agora vou começar a falar do que eu fiz na escola em Colos, há dois anos atrás, e vou começar a explicar-vos como é que hoje cheguei às ideias de Cristo. Por exemplo, eu tinha esta imagem que tinha guardado há um tempo, vocês veem que é um menino Jesus de Praia, muita graça nenhuma, agora seja religioso, eu tenho o Cristo, minha mãe é gratista, mas achei muita graça a esta bola que ele tem na mão, é o hemisfério, é o mundo, e tem uma cozinha. Não sei qual é o significado, nunca percebi, mas pensei em transformar isto numa jaca. E por que não? Fiz os bozos, fiz os desenhos, colori, e no final fiz duas pecinhas. Vendo que esta está mais parecida, tenho o globo e tenho um pecinho, eu só acrescentei mais umas quantas, e ficou uma árvorezinha, por ser meu lado da vida. A outra, uma parecida, fiz também duas ou três, porque estas são as boas que eu gosto mais, foi um desafio, foi o enchimento, foi o turroda, foi a faiança, foi um desafio. A mesma coisa que eu utilizo em globes coloridos, sempre em globes coloridos, para fazer as cores, uso poucos vidrados, uso muito poucos vidrados, uso pouco brilhante nas minhas peças, às vezes, mas normalmente são cores sempre planas, é sempre o que aparece. Os materiais, como é que os escolhem, só para vocês terem uma ideia. Aqui, foi dependendo dos projetos que iam aparecendo, neste caso, específico, quando eu fui estudar na escola de cerâmica, eu reciclei tudo. As senhoras, quando o barco estava tendo para amassar, jogavam num canto, e depois das seis, quando elas sejam embora, eu ia lá buscar o canto, e amassava, e usava. Portanto, eu reciclei todos os materiais, e eles saíam da pôr que saíam, não importa se estava junto com o material vermelho, ou com o chamó, era o que saíam, era o que saíam. Foi pura experiência. Isto para vos dizer que na escola, eu tive experiência, mas é uma experiência muito reivindicada. Só aqui, é que eu realmente trabalhar das sete da manhã, às sete da noite, doze horas todos os dias, de noite, atenção, de noite, é sempre da noite, já me vai trabalhar de noite, também de noite, ali é que eu comecei a mexer um material, mais que o material. Já estou com as duas peçasinhas, depois um dia, a vossa ideia, não sei se vocês têm um livro de dia, ou não, mas este livrinho anda sempre comigo, e às vezes o deito, e põe-me assim na vizinha de cabeceira. Porque antes de dormir, normalmente tenho um e-mail, normalmente tonta, bastante tonta, e pego na caneta e escrevo, porque senão vamos esquecer dela. E um dia, antes de dormir, o Dalí, fez uma mulher com uma vaga na cabeça, percebe? Eu vou guardar esta ideia. E, no outro livro, para a escola, eu lembrei-me de fazer também objetos, com outro objeto sobreposto, que não tinha nada a ver. A mesma ideia do Dalí, eu só copiei, e transformei, eu não tenho problemas em assumir. Então, piquei um frasco de pickles, no frigorífico, e pensei, olha, é isso, vou tirar um ódulo, um pickle, e vou fazer pickles, e depois vou arranjar objetos, que não combinei com um pickle, e vou pôr lá em cima. Vou chamar pepino, para não chamar pickle, não sei porquê, chamei-lhe pepino. Então, fiz o chapéu chicano, com o pickle, fiz um ódulo, com o pickle em cima, e fiz um piano, com o pickle. Não tem significado nenhum, é apenas uma desconstrução do real, é apenas uma associação de objetos, certo sentido humorístico, vamos chamar-lhe assim, divertidos. Quando eles estão lá na vossa casa, em cima de uma hora, vão dizer, olha, mas estranho, fez aqui um ódulo, mas tem um pico ali em cima, mas tem um pico ali em cima, e ainda vai lá se tocar, para ver se está mesmo claro. É só a ideia, é sem compromisso, é para estar em cima de qualquer coisa, se quiserem usar com cinza, também podem usar, se quiserem usar com metade de canela, podem usar, mas a ideia, é só cura tudo. Como é que eu fiz? Mesma coisa, roda, roda e escultura, e depois, poucos vidrados também, agora a colega, e já vou dizer, um bocadinho de mais vidrados, mais um bocadinho de três peças. Depois, mais uma peça, eu vou explicar como é que eu fiz. Nós, nós tudo, tínhamos uma porta, com esta bola, que estava sempre fechada, e eu pensei, um dia vou fazer uma bigorna, para a porta não se fechar, faço uma bigorna assim, cerâmica bem pesada, peço assim 5 kg, abre a porta, coloco lá no dia, e nunca mais se fecho, só à noite, até que eu tirei a bigorna, sentado por uma porta, e aqui, comecei a fazer uma bigorna, de tal, fiz uma bigorna, deixei lá, que estava à porta, um dia, estava, à espera do autocargo, e havia um lar, com muitos pares, muitos, muitos pares, e na altura, estava a ler uma fábula, já não sei se era a raposa, e a ceronha, se era, uma fábula, destas comuns, e às vezes, as fábulas, que têm estas coisas, não encaixam, quando estamos a ler uma, pela primeira vez, é o príncipe, e a corneta, a princesa, e o sapato, dourado, ou, essa talvez encaixa, mas às vezes, tem simul, essa talvez encaixa, mas às vezes, há estas fábulas, que não encaixam assim, muito bem, e eu disse, e se fizesse uma fábula, com a bigorna, se eu tivesse um pátio, em cima de uma bigorna, e depois inventassem, uma história para ela, então, é isso que vão fazer, chegar à salto, e fui ao museu, a arte da cidade, é uma coleção, de animais em balsomar, porque visitei um pátio de balsomar, levei um pátio para a salto, comecei a fazer, molos de cartão, porque nem sempre, eu faço escultura, mas, o que há é ser um pátio, à primeira, nem é fácil, comecei a fazer, molos de cartão, tirar medidas, e o pátio ali ao lado, tem um pátio de balsomar, acabei depois de colpeir um pátio, e coloquei um pátio, em cima da bigorna, fiz esta peça, ela não está acabada, porque ela é original, eu gostava de tirar bloquias, para dar-lhe algum vapor, ela está extremamente pesada, ela pesa 10 quilos, a bigorna pesa 5 quilos, seguramente, e o pátio teve exercício, praticamente, mas, não é uma peça que eu gostava, ainda despludar, foi uma das últimas peças, mas foi curioso, porque ela teve uma evolução, ela não está pintada, eu acho que ela assim, mas de alguma maneira, eu também gostava de dar, ainda alguma coisa, mas só para vocês perceberem, como é que às vezes, estas ideias surgem, e de onde é que vem, nada é muito, às vezes nada é muito elaborado, elas vão surgindo, acabei por esculpir o pátio, fui lá devolver o pátio, tinha uma manchazinha ou outra, de barro nas penas, mas eu com muito jeito, limpei, com uma toalhinha úmida, ninguém reparou, e devolvi o pátio ao museu, e ficou tudo bem, esta peça, outra peça, que eu fiz lá em cima, vocês viram que foram, dois anos muito desprodutivos, eu estava a trabalhar todos os dias, eu fiz mais ainda, isto é só algumas que eu mostro, todos os dias tinha alguma coisa, para trabalhar, curioso também, é que nesta escola, davam apoio a crianças, e todos os dias, havia cozeduras no forno, portanto também era muito fácil, eu tenho uma peça seca, vai para o forno, eu tenho uma peça seca, vai para o forno, todos os dias estava a tirar uma peça, olha, isto saiu mal, isto saiu bem, isto saiu mal, isto saiu bem, e eu tenho centenas e centenas de coisas, que são horríveis, mas que eu experimentei, e às vezes aqui na escola, eu tinha este problema, eu tinha que fazer uma coisa, para quando o forno tivesse a cozer, e tinha que funcionar bem, porque senão, na aula de apresentação, ou mostrar trabalho, eu não tinha, aqui eu não tinha nenhuma, nenhuma preocupação desse tipo, e as coisas iam acontecendo muito naturalmente, eu não sei se vocês conhecem este quadro, não sei se já alguma vez o viram, nunca ninguém viu isto? Boa, aquela, já viu, isto foi uma senhora, uma senhora que restaurou uma pintura de uma igreja, e não lhe se viu muito bem, e há imensos tributos a ela, virou moda, há cinco, seis anos atrás, virou moda, e então, há imensas pessoas pelo mundo, a fazer-lhe tributos, desta pintura ficar tão bonita, e eu achei, que ela, que eu também lhe deveria fazer um tributo, então fiz uma recolha, de coisas que apareceu, desde o Futurama, até a Sushi Chinês, existe de tudo, ligado à pintura da dona Sicília, de uma povoação entre Madrid e Barcelona, uma igreja muito pequenina, eu decidi fazer-lhe um tributo, o professor ainda não conhecia esta peça, eu decidi fazer-lhe um tributo, e o que é que eu pensei? Vou-lhes fazer uma peça de cerâmica, mas vou fazer um souvenir da igreja, eu sou de Fátima, há milhares de santos, há milhares de souvenirs, Nossa Senhora, de pequenas, não sei se o João Paulo II ainda não tinha sido eleito, já Fátima produzi imagens de João Paulo II, e do que vem a seguir, e do Francisco, portanto, eu pensei, vou fazer um souvenir também dela, peguei num pedacinho de barro, e fiz um souvenir, e fiz um souvenirzinho de 6 cm de tamanho, por moldagem, por molde de gesso, eu gosto muito de fazer moldes, acho muito interessante, como é que nós, às vezes estudamos ali o pormenor do molde, para desencaixar, para não desencaixar, não importa se o molde é mais complicado ou não, acho interessante o processo de chegar, desde a peça até fazer o molde, então eu fiz um moldezinho, esculpei uma peça, e pensei, vou fazer um busto, vou-lhe pôr uma basezinha, comecei a explorar busto, o que é que serve, o que é que não serve, então fiz vários, fiz assim uma coleção gigante, isto é um processo que ainda está a decorrer, fiz uma coleção gigante, alguns saíram bem, alguns saíram mal, tenho aqui três exemplos diferentes, este já é mais o turista, este é dourado, ouro verdadeiro, pintei com ouro verdadeiro, ouro de ir ao forno, não sei se alguém trabalhou com ouro de ir ao forno, e este foi um erro, mas se viu muito bem, vou explicar muito rápido como é que isto funciona, porque nós às vezes também aprendemos, assim, de maneira que nem queríamos, eu vim aqui às Caldas, fui à loja do ceramista na zona industrial e comprei muitos vidrados e muitas cores, e levei um grande saco para o norte da Noruega, cheguei e pintei os bonequinhos, mas os vidrados que eu tinha eram para ir a 960 graus ou 1000, e a senhora da escola coze tudo a 1260, não importa o quê, é tudo a 1260, e quando eu tirei as peças lá dentro, o vidrado tinha saltado todo, e só tinha assim manchasinhas pequeninas, e eu, ai, agora o que é que... isto está tudo estragado, pensei, não faz mal, mergulho agora dentro do vidrado de 1250, e vai a cozer outra vez, e o vidrado de 1250 agarrou o pouco vidrado que tinha ficado, as cores já não eram as mesmas, aquilo partiu-se tudo, mas no final resultou bem, e consegui umas peças bonitas, mas já não sou capaz de as fazer outra vez, esse é o problema, mas foi interessante como é que eu cheguei a um erro, que também teve alguma graça, muito parecido com o erro da senhora, portanto, também foi um erro, e no final acho que se viu bem. Vocês veem, fiz muitos, mais azuis, menos azuis, depois aqui também foi um pouco o processo de explorar os vidrados, eu acho que aqui na EZAD, infelizmente temos pouca chance de explorar os vidrados, felizmente nesta escola tínhamos uns armários gigantes, com todos os vidrados que existem no mundo, os noruegueses não se preocupam muito com os preços, não sei se vocês sabem, é um país extremamente rico, todas as senhoras tinham ouro, elas emprestavam o ouro para pintar, um botezinho de ouro, assim do tamanho deste bocadinho, custa 150 euros, mais ou menos, elas emprestavam, já podem ver, usa, usa o ouro que quiseres, a gente aqui sabe como é que é, não é? Portanto, mas para fazer pequenos pormenores, ou assim, e acabei por fazer imensos, e acabei por brincar com os vidrados, vejam, este é outro erro, que já não ficou tão bonito, portanto, cada erro depois teve a sua própria graça, a sua própria personalidade, alguns tentei parecer mais original, alguns tentei pôr só um vidrado, e foi mesmo, a ideia foi mesmo jogar com os vidrados e saber o que é que eu queria ou não. Portanto, este projeto, que é um projeto muito simples, foi só de aprendizagem, mais nada, mas que no fim, acho interessante, vou à casa de um amigo, olha, toma lá o S.E. Homo, da dona Sicília, e as pessoas ficam, olha que gira esta imagem. Curiosamente ou não, esta figura é conhecida em todo o mundo, eu tinha colegas em tromso, que são japoneses, e eles automaticamente disseram, ah, esta senhora é super conhecida no Japão, toda a gente adora. Portanto, eu nunca fui ao Japão, mas os japoneses devem ser muito mais interessantes do que nós, portanto, depois, acabou aqui, eu tinha mais peças feitas lá na aula de cerâmica, mas eu não trouxe tudo, eu acho que já, que chega a 5 coisas, é mais que suficiente. depois, acabou aqui, e agora vou-vos contar algumas histórias, da minha passagem, como é que estamos de tempo? Está? Vou contar, vou contar algumas histórias, da minha passagem pelo mundo, e que eu tive em contacto com coisas de cerâmica, e que eu posso partilhar com vocês, que podem achar ao menos, ou mais, eu estou habituado, eu estou habituado a falar muito, ah, eu também faço guia turística, eu esqueci de me dizer, e é para brasileiros, alguém que é brasileiro? Ufa, ainda bem. Portanto, eu também faço guia turística, e estou habituado a falar muitas horas, eu faço muitas coisas, na realidade. Algumas histórias que eu encontrei pelo mundo, ligadas com a cerâmica, que aprendi, que me construíram, que me deram a visualizar outro universo, outra maneira. Olha, vou começar por esta, que aconteceu-me agora, na última viagem que eu fiz ao México, o mês passado, ou um mês e meio atrás, visitei o México mais uma vez, e fui ao sul, a uma terrazinha que se chama Chiapas, bem no sul do México, na selva, são só índios, e eles fazem um jaguar de cerâmica. Todas os, há uma aldeia, há uma zona, que todos fazem jaguars de cerâmica, e nós vamos conhecer uma vila, uma mini cidade, e há centenas e centenas de jaguares, uns deitados, uns de pé, uns recostados, e eu pensei, mas como é que eles fazem tanto jaguar? Tem de ter um molde. Olhava, olhava, estavam perfeitos. Pensava, molde, 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 todos pintados, via-se que a pintura já era, depois da cozedura, é com tinta, mas eram milhares. Na altura, eu conheci esta, uma moça, esta moça quer... As decorações são a frio, a peça é cozida a baixo fogo, num forno caseiro com lenha, põe-lhe muita lenha, e acende em fogo, e aquilo cozeu mal, cozeu mal, cozeu bem, cozeu bem. Não há temperatura controlada, não há nada. Exatamente. É a lenha, é a madeira que encontram na floresta, é a madeira que se usa para queimar, não importa quanto tempo, e não importa... Então, todas tinham esta imagem, pois a pintura é uma tinta a frio, que já não vai a cozer, ela será bastante resistente, mas talvez se colocarmos uma água rasa, ou um diluente, ela vai embora. Mas são figuras decorativas, não são para usar, mas o que me surpreendeu é que havia às centenas. E eu perguntei, como é que as pessoas fazem isto? Porque são muitas, e de todos os tamanhos. Então, eles explicaram-me, nas aldeias, cada um faz uma peça do jaguar. Porque eu pensava, se eu me for a sentar a fazer um jaguar, eu vou demorar um mês, porque há jaguars do tamanho de uma mesa. Eu vou demorar um mês ou dois meses, mesmo que eu tenha uma prática excepcional. Então, eles disseram, olha, há uma senhora que só faz uma perna, há um senhor que só faz a cabeça, e há um senhor que só faz o rabo. E são doze. E há um que está sempre a colar. O peixe, pois realmente é muito melhor do que eu fazer o animal todo. E quem faz, especializa-se na cabeça, especializa-se nas patas, e especializa-se no rabo. E no fim, os animais saem todos muito bonitos, e muito parecidos. Portanto, há outra técnica, além dos moldes de gesso, é cada um fazer uma peça. Estão a ver? Que há mais técnicas para reproduzir objetos. Mas eu estava convencidíssimo que isto era feito por moldes de gesso, por enchimento, porque eles eram perfeitos. Então, como eu falei há bocado desta amiga que faz cerâmica com os índios, ela é que me explicou. Vai de aldeia à aldeia, ajuda a otimizar estas mesmas peças, ajuda-as a construir um forno de cerâmica mais elaborado, para levar mais peças, para elas ficarem mais duras e partirem-se menos, e no fim, podem vender mais aos turistas que vão visitar as povoações destas pessoas. Portanto, isto foi uma história que me aconteceu há um mês atrás, assim do nada, e foi pura curiosidade. Outra história, ops, ainda não, outra história, há uns, também há uns anos atrás, já não sei há quantos, visitei o Peru e a Bolívia e estes países assim por aí. E eu levava uma ideia que era, eu gostava de ter em minha casa uma peça inca, que tivesse 2 mil anos. É uma ideia muito errada, mas nós também aprendemos, não é? Então eu tinha esta ideia, eu queria ir ao Peru, queria ir à Bolívia e trazer uma peça original, feita por alguém e achada numa escavação arqueológica, e eu agarrar nela e trazê-la e pô-la em minha casa e quando alguém dissesse o que é isto, eu disse, olha, é uma peça inca verdadeira que tem 2 mil anos de idade. É uma estupidez, eu agora sei que é uma estupidez, mas na altura, há uns 5 ou 6 anos atrás, tinha esta ideia. Então, a viagem foi longa, foram 3 meses e eu durante 3 meses andei a bater porta em porta a ver quem é que me vendia uma peça original inca. Eu não vos digo que não fui enganado várias vezes, porque venderam-me cimento, venderam-me várias coisas, até que um dia vi umas peçazinhas, não são estas, mas são muito parecidas. Vi umas peçazinhas numa vitrine e perguntei quanto é que são estas peças, porque elas parecem muito antigas. E o senhor disse, 60 euros cada uma. Eu já estou a traduzir em euros, está bem? E eu disse, epá, é muito, mas eu faço esforço. Estou de contente, pus dentro de um tupperware, porque isto é um segredo quem quiser viajar e trazer cerâmica, compra um tupperwarezinho, põe de tampa rija e não há problema, enrola com uma meia ou duas e viaja com a peça de cerâmica. Pus dentro de um tupperware e viajei com isto várias semanas. Entretanto, cheguei a Nazca, não sei se já ouviu falar de Nazca, é no Peru, cheguei a Nazca, é uma zona também com muita cerâmica e tive a sorte de ir a um ateliê de um artista local, um senhor que faz escavações arqueológicas e que faz réplicas. Ele é muito conhecido no Peru e eu tive a sorte de ter um encontro com ele, estive em casa a jantar com ele e ele fez-me na hora duas réplicas de peças antigas incas e disse-me olha, se tu quiseres eu tenho peças incas para te vender, são 3 mil euros, se tu quiseres deixas onde elas pertencem, que é no meu país e eu faço duas cópias e tu vens cá buscar-las amanhã. Então foi assim que eu fiz. O senhor fez-me duas peças a 2 euros cada um, ele disse, queres que outras partes etiquetas colo que ninguém vai saber se são verdadeiras ou falsas e eu disse, não, se é assim das-mas inteiras. Então, ele fez-me duas peças eu deixei lá a peça que era lá que ela pertencia e eu trouxe duas cópias. Entretanto, eu tinha estas comigo. Eu tirei da caixa e disse, o que é que você acha com isto? E ele disse, epá, foste enganado. E eu disse, mais uma vez, foste enganado. E ele disse, é muito fácil, olha, estas peças têm vidrado. E estas, eu não sei se não são estas, mas têm, e realmente tinham um bocadinho de vidrado, assim, em umas esquinas. E o vidrado foi levado para a América depois de Cristóvão Colombo. Portanto, estas peças tinham 500 anos ou menos. E eu estava convencido, estava a comprar uma peça de uma civilização que ainda estava no seu auge. Portanto, eu gosto de elas, são engraçadas. mas, no final, por eu não reparar que elas têm vidrado, foi enganado, mais uma vez. Portanto, é só para vos dizer que às vezes nós procuramos coisas e se não tivermos com muita atenção, elas parecem o que não são. Na realidade, a maioria das cerâmicas antigas que se vêem nestes países é tudo cópias. Tudo. Parecem verdadeiras, são super bem feitas, as pessoas têm uma técnica incrível, incrível, mas é tudo falso. Eles partem, eles enterram, eles queimam com vinagre, eles queimam com fogo, eles voltam a enterrar, tiram, põem na montra do museu ou põem numa vitrine de uma arte numa galeria que põe a 2 mil euros e tu dizes uau, é falso. É tudo falso. Pronto, eu aprendi da pior maneira, depois voltei a comprar mais umas peças, antes destas, voltei a comprar umas peças, uns miúdos numas ruínas também eram falsas, voltei lá à procura dos miúdos e eles já não estavam lá. Portanto, há várias histórias. Depois também há uns anos, isto só para vos dizer que a cerâmica encontra-se em várias partes do mundo e de várias maneiras. Há uns anos fui a África e decidi visitar os países pobrezinhos e fui ao Malawi. Fui ao Malawi, que é um país extremamente pobre e nunca pensei em encontrar uma fábrica de cerâmica no Malawi. Fui às montanhas do Malawi, também uma cidade muito pequenina e por meu espanto a maior indústria de lá era uma cerâmica, mas não era uma grande cerâmica como a zona industrial. era uma casinha já feita de cimento. A maioria não é feita de cimento. Felizmente a cerâmica já era feita de cimento. Encontrei uma cerâmica num dos pontos mais improváveis que eu ia pensar. Entrei e fiquei muito contente de ver que eles estavam a fazer peças que não são nada atrativas, a maioria. São canecas, são jarras, são assim coisas nem são kits. são de pouco valor de beleza. Tem pouca beleza, olha. Mas é uma maneira das pessoas lá ganharem a vida. E é muito curioso que as pessoas fazem com dedicação, as pessoas que estão ali a trabalhar aquilo com todo o amor do mundo, seja as leis, seja umas canecas, seja umas jarras, seja umas figurinhas, para vender ao pouco turista que passa. A realidade é uma fábrica explorada por ingleses, portanto, não é nacional, é uma fábrica muito pequenina, terá 15 trabalhadores, era explorada por ingleses, mas achei curioso como até nestes sítios as pessoas muitas vezes agarram-se à cerâmica para poder viver. Nós aqui agora no curso de cerâmica pensamos como é que nós vamos viver nisto? Mas imaginem se estivessem no Malawi, como é que iam viver da cerâmica? Aí sim a coisa está difícil. Aqui, mais ou menos a gente sabe-se. Agora lá bem nos confins da África e as pessoas estavam lá contentes a fazer a coisinha deles. Portanto, só para vos dizer que isto pode não ser para ficarmos ricos, mas dá sempre para fazer qualquer coisa. E agora só para acabar, pois isto está mesmo a acabar, eu queria pôr uma imagem de Jesus Cristo a dizer-vos adeus, mas eu não queria que vocês ficassem muito assustados comigo. Portanto, puse uma frase deste senhor que diz que a inspiração existe, só que ela tem que encontrar-te a trabalhar. Portanto, só tu a mexeres na massa é que vai sair qualquer coisa. Assim, não digo que se vocês não desenharem a vossa ideia ela não fica guardada, mas se não a fizerem vocês nunca vão saber se ela funcionou ou não. Portanto, eu vou vos dizer que depois desta escola, de sair desta escola, é que eu comecei a trabalhar a sério, não só na cerâmica, a trabalhar a sério na vida, eu já vos disse que fiz muitas coisas. Na Noruega eu vendo peixe, eu sou guia turístico, eu trabalho, sempre que surge uma ideia eu aponto, aponto, olha, gostei disto, aponto, gostei de um colar de uma senhora em cerâmica, aponto, gostei de um apontamento de uma casa a ponto, gostei de um ladrilho de chão a ponto, não a vou pôr em prática, não, mas um dia vou pegar nisto e vou trabalhar e vou saber se isto funciona ou não. Pode não funcionar, não importa, agarro estas ideias. O trabalho é mesmo assim, depois da escola, eu acho que vocês vão perceber que há trabalho, se não houver trabalho na cerâmica, olhem, paciência, eu compreendo muito bem as pessoas que saem e dizem, eu quero ser designer e sou designer, acho fantástico, o meu irmão, o meu irmão acabou de estudar há poucos anos e ele disse, eu quero ser diretor de cinema e ainda não é diretor de cinema, não sei se há uma vez de ser, mas não quer fazer mais nada, breve está a pedir que os meus pais já não lhe dão mais dinheiro, eu tenho outra atitude, eu vou fazer qualquer coisa e quando tenho um tempo livre faço cerâmica. Não é melhor o meu irmão, não sou melhor eu, são duas maneiras de ver a vida, só vos digo que eu acho que depois de sair da escola nós não estamos ainda muito preparados para o trabalho em si, eu quando fui desta escola não estava muito preparado para o trabalho em si, embora sempre trabalhei na vida, mas depois há ali outros aspectos, já vocês depois vão perceber, de qualquer maneira, é mexer muito com o barro, é fazer muitas experiências que nós aprendemos, eu faço imensos erros com o barro, eu por acaso não sou das pessoas mais técnicas que eu conheço, se me perguntarem se qualquer coisa sobre os vidrados, eu garanto-vos que não sei muito sobre isto, se me perguntarem retração de pastas, eu garanto-vos que não sei muito disto, se me disserem para fazer uma escultura de um pato, se calhar até me sai bem, é como um jogador de futebol, se não é bom à frente, põe-se à baliza e pode jogar no Real Madrid na mesma, portanto, se não é bom numa coisa, vai para a outra e já está. Ok, terminei aqui, vocês podem-me fazer perguntas do que quiserem sobre as minhas peças, sobre a minha vida, se não quiserem, os lá atrás também, aqueles três meninos lá atrás também, eles também sabem o que é trabalhar, todos estudaram, diz-me, diz-me. Claro que sim. Em primeiro lugar, eu tenho que pensar sobre a organização e respeito a imensa toda a lógica do teu processo, que é o que por mim falo, tem muita dificuldade no espontâneo, porque, quer seja o programa, quer seja a minha personalidade ao diário do programa, isto tem que ser muito pensado, otimizar o desperdício, ou a gente não está bem, e a gente já não esquece que o baixo é desutilizado, mas a questão é essa, tem que ser tudo muito otimizado, e tem que, pelo menos eu sim, tenho que crescer as minhas peças, tem que fazer os projetos com um grande conselho que a história, ok, há tudo protegido e que funciona em base de luz. E, e vai, queria perguntar-te se essas todas as peças do Vaz são quase como utilizando a pintura ou como artista ou como... Não, isto é tudo meu, eu fiz isto tudo, não são ideias minhas, eu crio, mas não compartilhei com ninguém, portanto, é tudo feito por mim, eu vou só mostrar duas coisas, a tua pergunta é interessante, eu só tenho mais ainda duas histórias, tenho uma história que o professor Carradas e tenho esta, claro que a cerâmica se parte, claro que este ovni está partido, eu disse-vos, eu estudava com miúdos e o forno estava cheio de peças de miúdos, já às vezes os miúdos abriam o forno e se a peça de um miúdo estava em cima, caía e partia a peça de baixo, não importa, não importa nada, a cerâmica é gira porque se pode partir, se a cerâmica não se partisse não tinha graça nenhuma, se não estávamos a fazer as coisas de ferro, é só isso, não faz mal, eu sei que dá trabalho a fazer, eu sei que leva-vos o vosso tempo e na escola nem sempre se pode fazer, olha, partiu-se, vamos fazer outra em 15 dias, eu sei que nem pode ser assim, acho que fazes muito bem que tens esse cuidado, opa, mas se partir, olha, paciência, se calhar também foi a minha maneira de já estar na vida, olha, partiu-se, na espontaneidade, já vais continuar a falar, na espontaneidade, tinha um projeto com o professor, vou dizer, tinha um projeto com o professor e lembro-me de estar um dia na aula com ele e ele dizer, vá, vamos mostrar o que é que cada um fez e eu não tinha nada, eu estava um grande abaldas na altura e eu, fosca-se, não tenho nada e ele chega, e tu, Joel, e eu, eu não tenho nada e ele, olhasse-me para mim, logo à noite, às 10 da noite, no Charrua, mostra-me qualquer coisa, sabe onde é que é o Charrua? Sabe? Eu fui para casa, peguei-me uns blocos de esquizo, comecei a fazer meus desenhos, eu já nem me lembro se estava nas moringas, comecei a fazer uns desenhos e umas coisas, cheguei às 10 e meia ao Charrua, estava o professor Carradas com uns amigos, numa mesa, já muito animados, e eu ponho-o ao bloco, e ela me diz, ah, 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 arriscar, arriscar, ah, 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 podes ir para casa, está a avaliação feita, eu, ok, e depois começámos a encontrar no Charrua, eu acho que o projeto até foi interessante, mas foi muito espontâneo e muito assim, em cima do joelho, não sei se funcionou, já não me lembro o que era, mas foi engraçado ver, não sei se foi o do poço, talvez fosse o do poço, talvez fosse o do poço, porque eu fiz ali um poço na escola, com uma fonte, mas já não está lá, talvez fosse o do poço, não me lembro, mas pronto, às vezes as coisas são assim espontâneas, não é que eu não penso nelas, e sempre tenho uma ideia, seja uma imagem que eu vos mostrei, seja um livro, seja uma ideia que eu apontei, eu já tenho uma base, mas depois elas a sair-me, não são demasiado pensadas, sinceramente, também não crio coisas muito complicadas, vocês não veem, nas minhas coisas, não veem assim, reentrâncias, não veem assim, eu não tento explorar muito a cerâmica pela potencialidade, eu tento explorá-la quase sempre pela forma, para que a forma seja de certa maneira mais atratível do que funcional, porque se eu me dedicasse, há outro tipo de cerâmica, há do uso, por exemplo, utilitário, se calhar tinha que explorar a superfície, o tato, outro tipo de coisas, no meu caso, eu faço assim peças mais de autor, eu não preciso me preocupar tanto em explorar estes aspectos, embora eu adore, este tipo de coisas, eu conheço alguns ceramistas, fazem uma coisa interessante, que eu vos digo já, que eu encontrei, fabuloso, que nunca vim lá de nenhum, que é, colocam, têm quatro pastas diferentes, e colocam umas dentro das outras, e depois levam tudo a cozer, e já pensaram, se dentro, cozem mais do que cá de fora, o que é que acontece, elas explodem no forno, portanto, eles no fim fazem uma caixa, com o barro mais macio, ou com o mais duro, e o outro que está lá dentro, vai tentar sair no forno, e são umas peças lindíssimas, porque eles exploram o material em si, um é duro, um é macio, um borbulha, outro não borbulha, um racha, outro não racha, e eu olhei para as peças, e elas estão incríveis, mas eu disse, elas estão, isto não é o meu trabalho, mas eu sei dar-lhe o valor, portanto, pois cada um de vocês, vai encontrar o vosso, a vossa maneira, e o vosso caminho, façam o que fizerem, no meu caso, esta sim, peça mais, peça de autor, diz lá, mais alguma coisa? Ah, então, eu vou tomar a minha multa, as contabilidades, se tu achas que, basicamente, essas contabilidades, vem de não procurares viver, da cerâmica, porque não tem essa pressão, não tem de vender, não tem de procurar, não tem de sair, 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 não tem de sair, exatamente, ele disse uma coisa muito bem, é verdade, eu não vivo da cerâmica, eu vivo de vender peixe, eu trabalho, num centro comercial, e eu ganho um salário por mês, e dá para viver, eu trabalho seis meses por ano, só, eu trabalho seis meses, e os outros seis meses, eu faço o que me apetece, eu viajo, eu faço cerâmica, eu faço o que me apetece, e é verdade, eu não tenho de vender estas peças, porque eu não vivo disto, porque eu, eu não sei se é fácil viver da cerâmica ou não, mas eu já tive propostas, para viver da cerâmica, para ir para um estúdio, eu já estive a estagiar na bordala, eu já fiz algumas coisas, mas eu, não sei se sou capaz de viver da cerâmica, eu não sei se sou capaz de ter, um trabalho, das nove, às cinco, às seis da tarde, que tenho de criar, um conjunto de peças, sejam elas utilitárias ou não, para renderem dinheiro, eu nunca fiz essa experiência, porque eu também não precisei, porque eu acho que, esta criatividade, vem, vem disso mesmo, porque eu não tenho de provar nada a ninguém, eu não tenho de provar nada ao mercado, que eu valo, o dinheiro que isto merece ou não, elas estão feitas, portanto, eu arranjei uma maneira alternativa, de ganhar a minha vida, por exemplo, o meu plano de vida, é muito em breve voltar para Portugal, aqui para a zona das Caldas, é uma zona muito interessante, e montar um ateliê de cerâmica, se der para viver dá, se não eu faço outra coisa qualquer, eu limpo casas de banho, limpo casas de banho, mas eu vou trabalhar num centro comercial, eu faço umas peças em madeira, eu faço qualquer coisa para eu ganhar a vida, se der para eu ganhar com isto, ótimo, eu não vou fazer mais nada, mas se não der, eu vou, outra coisa, se eu tiver que juntar isto à madeira, ou ao ferro, eu junto, não há problema, se alguém me disser, gosto, mas fizeste uns móveis, e puseste azulejos, ou puseste um tampo em cerâmica, ou puseste umas perninhas em cerâmica, ou puseste um metal ali, faço, eu não tenho problemas, tu tens razão, eu não tenho que ganhar dinheiro com isto, não tenho que ganhar, portanto, eu faço como uma paixão, portanto, não é a minha profissão, exatamente, se calhar não fazia isto. Tu tens muitas peças, um caráter muito de autores, são muito limitadas, preocupa-te a questão de, alguém que reiniciou, vos fazes aqui 10 mil peças por ano, é tudo na boa? Tudo na boa, não me chateia nada, se alguém quiser copiar alguma coisa destas, estão à vontade, não me chateia nada, e até vos digo como é que se faz, as coisas são assim, olha, há um moço que está ali atrás, estivemos a falar na semana passada, um moço que trabalha muito, que eu admiro, aquele moço lá atrás, se chama-se João Pombeiro, e estávamos a falar sobre isso, estávamos a falar sobre as pessoas que pegam nas tuas coisas e que as copiam, ele tem muitas ideias, ele é das pessoas que eu conheço que têm mais ideias, e ele disse, quando eu tinha uma ideia, ia ao Google, ver se existia, e ela já existia, então eu desisti de procurar, portanto, eu desisti de ver se ela já existia, eu faço o mesmo, eu faço, não sei se já alguém fez um pato e uma bigorna, é-me igual, e também não quer saber se alguém vai copiar, é assim, todos copiam todos, opa, não é que tenhas de ser o primeiro a fazer, tens de ser o mais criativo, se calhar já alguém fez aquele bonequinho da senhora, eu tenho uma imagem, que é o, ali o, o Eseomo, o bonequito, eu tenho uma imagem deste, que é uns chineses que inventaram um Jesus em plástico, em escultura, mas uma é mais bonita, portanto, se eu fosse vender, eu tenho a certeza que ia ganhar aos chineses, porque os outros são de plástico, e vem embalado, e é o molde de ferro, eu pelo menos estou a fazer cerâmica, e tem alguma qualidade, às vezes é também um bocadinho tentar diferenciar por aí, acho eu, mas eu não me importava ter mil destes, e que eles vendessem em Espanha, opa, não fazer negócio, não, não, foi escolhido, porque estou-me a ver, estou-me a ver aí para a Espanha, com uma mala de cartão, com mil bonequinhos lá adiante, e abrir, e por lá vender na rua, estou-me perfeitamente a ver isso, já fiz as contas, acho que com 150 já dá para pagar, o voo, porque há Exigete, para Borja, está bem, é só por isso, porque a gente tem que escolher as companhias baratas, pago extra da mala, mas ainda dá, pronto, vá, outro, tu, sim, podes, 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 ninguém quer fazer mais perguntas? Enquanto, o maior, agradecer-lhe, também pela, pela riqueza, pela forma, por compartilhar, todas estas experiências, mas há aqui, uma, uma questão, que é, essa exatamente, porque estava a ser tratado, que é, a liberdade que tu tens, não dependes do que o poderes, fazer o que quiseres, mas a ser amigas serve, é um meio, não é? Um material que serve, essa expressão plástica, claro, e serve, porque tem um conjunto, característico, apesar de moldar, relativamente parado, não necessita, tirar da parte, do fogo, de grande exigência, é verdade, mas mesmo essa, do fogo, poder-te fazê-la num buraco, na terra, na verdade, ok? Mas isso é, é marcante, no teu trabalho, portanto, há muitos serviços, que, trabalham, e a parte do seu trabalho, são resultantes, de encomendas, da sua, criatividade, da sua autoria, não é? Relativamente àquilo que peso, Sim. Que o sustento, a quantidade que o sustentam, a quantidade que o sustentam, para que sobreviverem, não é nada desse trabalho, é trabalho perfeitamente, normal, eu vi com uma série de pessoas, que era assim, faziam, pois tinham o seu espaço, para exorcizar, o debate. Exatamente. Os paus da sua vida, e poder, através destas espécies, poder hibernar, todas as questões tóxicas, não é? E estamos atrolando, durante a vida. Exatamente. A vida sistémica, mas, quer dizer, é uma possibilidade, eles devem estar, também, preparados e obrigados, essa também, era um dos objetivos, a partir da tua experiência, que é, eles percebem, muitas vezes, perguntam, e agora, professor, termino o curso, e o que é que faz a seguir, e como é que vou abordar a coisa, não é? Isso, é muito diverso, quer dizer, o meu pessoal, é, não está disponível para ir trabalhar numa fábrica, não é? Eu não estou disponível para ir trabalhar, se eu tiver, se eu tiver um estudo, exatamente, exatamente, o, o, eu disse, para o professor, não. Eu tive uma oferta de emprego numa fábrica, tive uma oferta de, e eu disse que não. Pronto, é assim, este, algo, é com cerâmica, sim, o teatro urbano, mas pronto, sim, sim, no fim, o desenho está, lá. É uma opção de vida, não é boa, nem é má, é uma opção de vida, eu não digo, se eu tiver um estudo, e se alguém me disse, diz-me, sim, 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 tenho muitas coisas, tenho muitos, muitos, muitos livros, mas tens um projeto, dirige-me para algum sítio, não é? Dirige-me para algum sítio, que pode ser, em seis meses, ou em dez, e tal, eu dirijo-me para um sítio, é para a luz, no fundo do túnel. Tem, eu dirijo-me para algum sítio, olha, vamos ver para onde é que eu me dirijo, olha, a ideia é, um dia, voltar, e montar um estúdio. eu não digo, se tiver uma encomenda, de onde quer que seja, seja de um restaurante, de uma fábrica, de um ateliê, de uma encomenda de x peças de cerâmica, x objetos, e que eu vá ganhar dinheiro com isso, eu vou com certeza fazê-lo com todo o gosto, e com todo o prazer, mas estas coisas, também vão estar sempre lá, e era o que o professor estava a dizer, eu não ganho dinheiro com estas, mas se eu, quando voltar ao plano que eu tenho, um dia imaginado, e se tiver um ateliê, e alguém me pedir trabalho, eu espero, ganhar dinheiro a fazê-lo, com certeza, eu não espero fazer isto toda a vida, porque também não espero trabalhar, se calhar no estrangeiro, toda a vida, mas se não ganhar dinheiro com isto, e se tiver oportunidade, que alguém me peça, também relacionado com a cerâmica, trabalho, eu vou, eu digo, ok, isto não se faz, mas faz-se um conjunto de mesa, com todo o gosto, para ganhar dinheiro, obviamente. Mas, e mais uma coisa, para tu, até que é bom trabalho, que sientes, ocupado o tempo, concentrado, um determinado, uma determinada ideia, é porque pretendes provar que a ideia que tiveste, desenhaste, tem alguma consistência, por um lado, ou é também, sentir que fazê-lo, te liberta, ou seja, ou é as duas coisas. É as duas coisas. Muitas vezes, as ideias, são só na cabeça, ou só no papel, e nós nunca sabemos, se elas vão resultar ou não. Outra, exatamente, é sem dúvida, e se calhar, até ainda mais, esse o desafio, do que propriamente, porque eu já vos disse, eu tenho algum jeito, para trabalhos manuais, eu acho que sou capaz, de pegar e fazer outro pato, igualzinho àquele, ou um coelho, ou uma raposa, eu acho que não vou ter problema, porque eu tenho alguma facilidade, em esculpir. Por isso, estou a tirar prazer, enquanto estou a esculpir, mas no fim, se conseguir ver, ah, isto funcionou, acho que ainda tenho mais prazer, em pôr a ideia em prática, do que propriamente. Não, também tenho prazer, de estar a fazer, mas a escultura, não sei, boa pergunta. Mas eu gosto muito do desafio, de ter a ideia, e saber se ela vai funcionar. Pode ser com uma jarra, pode ser com um copo, pode ser com um prato da bordal, eu fiz uma coleção para a bordal, não funcionou, eles não a vendem. Pá, olha azar, é assim, é a coleção menos vendida da bordal, fui eu que fiz. É uma do Natal, que tem uns passarinhos, é vermelho, é assim, um prato com uns passarinhos. Eles queriam vender para os Estados Unidos, é um mercado, era uma altura muito má para a bordal, a bordal teve quase a fechar, não sei se vocês achavam, ele estava a apostar nos Estados Unidos, eu fiz um conjunto de louça só para os Estados Unidos, a coisa não funcionou, mas como é tão direcionado para os Estados Unidos, nós não temos muita afinidade com os motivos que estão lá. Pronto. Sim, foi assim, eles muitas vezes disseram, eles muitas vezes disseram, gostamos muito de ti, mas isto está muito, muito mal. Mas pronto, é assim, sem dúvida, o meu projeto de vida, de vida, de vida, se eu pudesse escolher o que é que eu fazia, construí um barracão, e punha lá dentro, máquinas, forno de cerâmica, máquina de soldar, computadores, e quem quisesse, ia para lá trabalhar. Se a minha vizinha partiu um vidro, precisa de cortar uma porta, o azulejo da casa de banho caiu, era isso que eu ia fazer. Era uma espécie de, de homem dos sete ofícios, claro que ligado com a cerâmica, nunca ia deixar a cerâmica de lado, mas o meu ideal de vida era fazer tudo um pouco, era mesmo estar aberto a fazer assim. Chegou o professor com um bocado de barra, precisamos de amassar isto, tenho ali uma marreta no fundo, vamos já amassar isto. E estava resolvido, mais um caso de tratado. Esse era o meu ideal de vida, era ajudar a fazer outras coisas, não tenho senso sempre só ver com cerâmica, fazer coisas, porque fazer coisas dá-me prazer, dá-me prazer construir, dá-me prazer ver alguma coisa feita, por isso é que dá-me prazer passar do papel ou da imagem para o objeto, dá-me prazer ver essas coisas, dá-me prazer depois vê-las feitas, não servem para nada, mas dá-me prazer fazê-las, seja uma escultura, seja já a imagem, em si a fotografia, o vídeo, não me dá tanto prazer, dá-me prazer objetos tridimensionais, isso sim, a ter algum valor daí. Mas já cada um é, é assim, eu sou terrível para a fotografia, sou terrível para filmar, mas tenho outros valores, é assim, é mesmo assim. Pronto, eu acho que também esta parte de eu andar um bocadinho assim, perdido pelo mundo, isto também fez-me ver a cerâmica de outra maneira e também não necessitar de viver dela, não é? Não sei se vocês, não sei se vocês já provaram de trabalhar alguma coisa diferente, eu não estou-vos a dizer, não vos estou a assustar, mas sabem que a cerâmica não sei se é um potencial futuro para todos, portanto, se houver outra coisa para fazer, estás aí, mas não te escapas, se houver outra coisa que saibas fazer, olha, é assim, nós estamos abertos... para a alternativa é esperar que a comunidade real inglesa vá tendo muitos filhos, não é? Estes canecas? Exatamente, exatamente, ou então, vocês também podem fazer de outra maneira, é serem muito espertos, é serem muito espertos e achar o momento ideal. Nós temos um amigo, talvez o professor se lembre, era um moço de artes plásticas, vivia comigo assim, havia um moço aqui na escola, só para vos dar um exemplo, como nós podemos ser também práticos depois de acabar o curso, havia um moço que fazia artes plásticas e ele era de longe o melhor artista da escola, ele metia-se assim nas drogas e fazia uns trabalhos, ele não era de todo, para mim, a meu ver, o melhor aluno desta escola, mas ele teve uma ideia muito boa, que foi, acabou e não tinha trabalho, pegou em todos os trabalhos que tinha feito, bons ou maus, chegou a uma grande Bienal Europeia, onde estão todos os artistas, entrou, chegou ao pé de um e disse, eu sou o b**** e eu quero trabalhar contigo, este é o meu portfólio. E o senhor precisava de alguém para trabalhar e chamou. É assim, cada um pode procurar uma maneira, não importa se faz cerâmica, se faz, se tivesse uma oportunidade que tu possas agarrar, vai, vai, porque a vida pode não ser só, eu agora ir para um estúdio e desenhar peças para a Ikea ou para outro supermercado qualquer ou para um ateliê ou para qualquer coisa, pode ser muito mais do que isso e pode ser também mais interessante do que isso. A cerâmica é interessante, sem dúvida, mas há imensas coisas na vida interessantes. Eu gosto muito de nadar, não sei se já alguém foi à piscina, eu adoro nadar. Portanto, há coisas interessantes para fazer e podem também ir por esse aspecto, ser criativos até na maneira de procurar emprego, na maneira de vos apresentarem, não sei, às vezes nós não precisamos ser os melhores, porque depois essa parte de ser os melhores pode ser construindo, pode ser construindo, ok, estou a trabalhar para alguém, muito bom, estou a apanhar dele e vou aguardando para mim, vou aguardando, vou aguardando, até um dia, ok, agora é para mim o tempo. Podemos fazer isso? Claro, eu respeito quem saiu da escola, quem conseguiu trabalho e quem já está lançado na vida. Respeito muito, o meu percurso não é este. Pronto, é isso só que eu tenho a dizer. Eu tenho uma questão. Diz? Há alguma forma de acompanhar o seu trabalho? O seu trabalho? Com Instagram ou alguma maneira? Mas eu vou contar. Epá, há uma página na internet, mas eu só vou à internet aos sábados. Ok. E então, eu hoje fui, abri uma exceção, mas eu normalmente vou à internet aos sábados. Há uma página da internet, eu tenho outro nome, eu chamo-me Vitor na internet. Há uma página e tem alguns trabalhos meus. É assim, não está muito atualizada, nem eu estou muito preocupado em pôr lá coisas. mas sim, dão-lhe algumas coisas minhas. Queres apontar? É Vitor Cabelo Bispo. Vitor Cabelo Bispo. Que é um nome que eu inventei. algumas coisas nem vale a pena explicar. Porque acontecem assim, porque acontecem. Nem vale a pena, não sei. Pronto, é assim. Opa, não tenho mais nada a dizer. Espero que tenham gostado, espero que tenham visto algumas coisas que nunca tinham visto, espero eu. e nada, estudem, estudem bastante e quando serem daqui trabalhem bastante porque os vossos pais vão ficar bastante orgulhosos de vocês. E tentem fazer 100 peças de cada. E tentem fazer muito de cada. Porque uma é muito bom, mas se tivermos muitas ainda é melhor. Estamos sempre a descobrir, sempre a descobrir. Pintei de azul, ah, mas de amarelo é que ficava bem. E foi uma coisa que eu aprendi, que é, eu nunca faço, por isso é que eu vos disse, esta peça do pato é única, mas eu queria fazer mais. Eu gosto de fazer mais do que uma porque eu acho que nunca está, nunca está bom. Gosto como ela está e tal e tal e tal. Mas acho que precisa sempre mais, não é, às vezes nem é precisar de mais alguma coisa, é dar-lhe uma cara diferente. Sim, olha, esta já está um bocadinho diferente, um bocadinho diferente. E eu faço sempre mais do que uma peça de cada, até para isso, para a experimentação. Claro, se alguém me disser faz-me 50 patos para eu pôr no jardim, com todo o gosto. Eu faço 50 patos de acordo com a pessoas escolher. Ainda não apareceu, não fiz. Pronto, ok, olha, bom estudo e força aí na vida. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti